This is from my time Quando nos conhecemos, eu não imaginava que um dia estaríamos aqui Um em frente ao outro, prestes a embarcar nesta grande aventura que é o casamento Mas que bom que estamos, porque a cada dia que passamos juntos, meu amor aumenta So you understand who's bones, my dear feet sleep top to toe with her sexes Oh, this is from, this is from, this is from my time And she needs you, this is from Matilda And she needs you, this is from Matilda Just like Jonathan said, the breath I've taken and the one I must to go on The tune ain't been in your hand, so you understand who's bones So you understand who's bones, my dear feet sleep top to toe with her sexes Oh, this is from, this is from, this is from Matilda Finalmente o tão esperando o dia chegou Quase cinco anos de relacionamento onde o nosso objetivo sempre foi nos unirmos em matrimônio Debaixo da graça e vontade de Deus Contudo as pessoas não conseguem compreender o que se passa nos corações Algo tão intenso que a gente até estranha E quando me indagarem quem é essa mulher tão linda Mais uma que te acompanha Eu vou abrir um largo sorriso Eu vou estufar o peito Eu vou dizer assim, essa mulher do meu lado É a mulher mais linda do nosso país da Terra Thaís É a minha esposa Eu te amo Marlon pode beijar sua esposa É a minha esposa Boa noite! Mas agora você é um erro Mas agora você é um erro